O vulgo é sujo, como dito o cujo Capitão comanda, mas quem manda é os marujos Na corrida insana, nesse mar de vagabundo Naufragado em ondas de concreto, esse é meu mundo Onde a regra é viver, além do que diz a lei Além do que se diz, antes que os barcos naufraguem Onde a regra é viver, além do que os olhos veem Além do que se diz, além de tudo o que se tem Capitão comanda, mas quem manda é os marujos Capitão comanda, mas quem manda é os marujos Capitão comanda, mas quem manda é os marujos Capitão comanda, mas quem manda é o limar e o município Tem jogo dos barquinhos de papel Na caça aos tesoura, queixei rap no véu Embriagada em tonel, fumaça pro céu Frevo de marujo, acaba em quarto motel E hoje eu sei Com a brisa vem suave a malícia Dos vermelhos sangue e as beleza feminina Das pele macia aos fino toque em carícia Faz pivete aos 17, se perder na cinta liga Sem andar de solidão, vagau aqui é tubarão Nesse oceano vai dar bom, piranhas embarcação Pra velejar, vamo ae, salve maloca, chega ae Legos pivetando, corre, é só marujo nos rolê Fefarte no iate, biate, pilha do prazer Malandro, bandida, marujo no cine privê No quarto, no leme, na pro até o amanhecer No crime, na cama, no barco, tio, a regra é viver Onde a regra é viver, além do que diz a lei Além do que se diz, antes que os barcos não fraguem Onde a regra é viver, além do que os olhos vêm Além do que se diz, além de tudo que se tem Capitão comanda, mas quem manda é os marujo Carco de marujo, bando visa lucro Onde o mano é turvo, não sabe nada Então cuidado, fica fundo F1 com turco Capitão é louco, marujo bicho solto Só sentindo o gosto, direto tá pra jogo Partilha do tesouro, Brasília a noite é ouro Nina de namoro, branquelo não é bobo Pra que ficar nervoso, achar péuzinho tem seu lobo Apimentar meu olhar, aqui é colírio pros outros Marujo aqui é paloso, pra quando o mar balançar Ronda fumaça levar, vai e vem me buscar Vai e vem me buscar, vai e vem me buscar Vai e vem Onde a regra é viver Além do que se diz, além do que se diz Capitão comanda, mas quem manda é os marujo 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 Viajando nesses vales por onde eu naveguei De jet com os mais doido, meu tesouro eu encontrei Sou marujo nesses vales, seus lábios é o meu cais Desancorado nessa lua, dessas curvas sensuais É meu Hulk embriaga, solução que extasia o sol da embarcação Vento vem em forma de brisa No balanço do mar, fecha a loucura pra rafo Clima que tá bom na bala e raiz é fumaça Se indeleita no meu sumo, vira presa na minha isca Nas orlof e bacardi, nos decote que instiga Esse seu cabelo longo, as pegada na areia Puxa como correnteza, o canto da sereia Marinho que é bom quando sai pra navegar Se a maré não tá pra peixe vai pescar em outro lugar Na maré do marinheiro meu barco vai navegar Vou baixar vela na praia pro meu barco não virar Onde a regra é viver, além do que diz a lei Além do que se diz antes que os barcos não fraguem Onde a regra é viver, além do que só nos vem Além do que se quis além de tudo que se tem Capitão comanda mas quem manda é os marujos Capitão comanda mas quem manda é os marujos Capitão comanda mas quem manda é os marujos As melhores músicas, só aqui no palco mp3.com barra DJ Mixer.